Que tal amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera nesta sexta-feira temos o evento das luces em Pokémon GO, eita, temos a estrella do Dendene, um bichinho que é interessante e já, já vamos falar sobre ele, e também temos a bota do Terrakium, Virisium e Terrakium, a Rage Level 5, eles já estiveram várias vezes, já tem o Shiny liberado, mas desta vez, os três estão com seu ataque Legacy Espada Sagrada, eita. O único dos três que já tinham esse ataque era Cobalion, então dele não vamos falar, vamos ver aqui se algum deles, tanto Terrakium como Virisium, melhoram ou pioram com esse ataque, então, para Ginásios e Rage, lógico que esse ataque não é muito forte, então não vamos olhar isso, porque praticamente não muda nada, mas, no PVP, vamos ver aqui, que tanto vão mudar para PVP, eita, vamos colocar aqui para gravar, primeiro que todo, olha só, Terrakium é na Ultraliga, contra todos os Pokémon, sem esse ataque, estaria com derrumbada, eita, acho que é corpo a corpo, e deslito de pedra, olha só, vamos ver que porcentagem ele tendria, olha, ele ganaria só 38% das batalhas, eita, pouco mesmo, pouco, pouco, agora, utilizando seu ataque Legacy, com os ataques de Jumbada, Espada Sagrada e Deslito de Pedra, olha, colocar aqui para batalhar, para ver se meliora ou não meliora, olha, ganaria agora 52.1% das batalhas, não é aquela coisa, wow, vai melhor dito, ou não, melhor Pokémon, não, mas, ainda se meliora um pouquinho, passa de 38 para 52%, estamos falando aqui da Ultraliga, agora se nos vamos para a Mestra Liga, a ver aqui, Mestra Liga, level 50 de uma vez, contra as feras, sem o ataque Legacy, olha, a ver aqui, Battle, sem o ataque Legacy, como está hoje em dia, ele gana 60% das batalhas, eita, olha só, gana bastante, me sorprendeu, no level 50, eu pensei que ia dar menos, eu pensei, mas, com o ataque Legacy, agora, ele passa a ganhar 52% de novo, eita, se mudamos, ah, não, não mudamos aqui, espera que não mudamos aqui, Mestra Liga, Mestra Liga, agora se mudamos, e vamos ver aqui, olha, 70, que que isso, moça, uff, eu não, 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 não esperava esse resultado, T-Hack, 74% das batalhas, contra um, uff, eita, compensará, e muito fazer um T-Hack, um level 50, com esse ataque Legacy, olha, me sorprendeu, me sorprendeu, e muito, muito, agora, nós vamos para Virizion, vamos a colocar aqui, pronto, agora estamos aqui com Virizion, será que Virizion também melhora tudo isso, nossa, me sorprendeu, T-Hack, olha só, aqui estamos em la Ultraliga, beleza, primeiro, com seu ataque, que ataque, não sei, o problema é que ele não tem um ataque rápido, muito bom, né, tem Folha Naval, tem, acho que isso é, não, isso é, Leage, Vlege, acho que esse é, vou colocar aqui embaixo, não lembro mais, esse ataque carrega rápido, e corpo a corpo de novo, vamos ver aqui, vamos ver aqui, olha, 64%, uff, é bom, é bom, na Ultraliga, acho interessante, agora com seu ataque Legacy, será que vai melhorar? 54%, e na Ultraliga seria melhor se no ataque Legacy, com corpo a corpo, e não com a espada sagrada, mas, vamos a ir aqui para agora, a Mestra Liga, level 50%, será que vai melhorar de novo? Vai mudar bastante coisa? Olha só, sim, seu ataque Legacy, 71%, uff, é muita coisa, esse bichinho, e agora será que com seu ataque Legacy Legacy, baixa, 62%, acho que tem a ver muito com corpo a corpo, corpo a corpo, é um ataque muito bom, muito, muito bom, e se pegar um Dialga da Vida, um, sei lá, qualquer ataque tipo Metal, qualquer Pokémon tipo Metal, eita, destrui, destrui mesmo, aqui me surpreendeu mesmo o Terrakene, então galera, compensa ir muito, ir atrás de um Terrakene, porque olha, o bichinho é fera, é muito, muito bom, agora Dendene galera, será que o bichinho é bom, será que compensa, olha só galera, o bichinho é como o Pikachu dessa geração, muito bonito, o Shiny parece muito com o Raichu de Arola, já que o Raichu de Arola muda para preto, ele também igualmente, é um bichinho que tem de ataque 164, defensa 134, e estamina ou energia 167, eita, mas o melhor é que ele tem ataques muito interessante, olha só, de ataque rápido, tem investida, e tem troboada de choques, que vocês sabem que para PVP, um ataque que dá pouco dano, mas dá muita energia, e se tiver ataques interessantes, melhor ainda, porque olha só, de ataques carregados, tem descarga e jogo duro, ele só tem esses dois ataques carregados, ele vai vir com um ataque novo, mas a última hora, não se sabe quando vai vir esse ataque, lembrando que esse ataque novo, ele tem, nos jogos, tem um bônus que ele recupera algo do que o Pokémon tinha perdido de vida durante a batalha, então, é lógico que esses ataques ainda em Pokémon GO não existem mais, quando existir, olha, esse bichinho aqui, poderia ser ainda mais interessante, lembrando que esse Pokémon é tipo eléctrico e fada, seria todo só fraco, terrestre e veneno, olha, eita, para PVP, grande liga, melhor IV, seria 0, 14, 12, no level 33, olha, eita, mas, será que compensa, será que não compensa, que fazemos, de novo, nos vamos aqui para PVP, porque PVP, pois, é o melhor site para essas coisas, DDN, olha, com um ataque de lógico, troboada, de choque, descarga e jogo duro, que vão ser os ataques dele para PVP, muito bom, de lógico, para o meta do game, não vai estar mais, para PVP, vamos ver aqui, contra todo o meta da grande liga, vamos ver aqui, que vai sair, olha, ele gana de 60.2%, 60.2%, na minha opinião, é bom, é bom, olha só, de lógico, contra um Stouffi de Galar, ele vai perder, de pronto, contra Nido, que, eita, é complicado, mas, ele também tem susmash, se ele aqui pegar um Assumario, eita, ele com certeza vai destruir esse Assumario, na minha opinião, é um bichinho aqui, vamos ver bastante no meta, vamos ver aqui, se não utilizar escudos, se melhora ou não melhora, vamos ver, olha, 59.2%, quase a mesma coisa, e se ele gastar os dois escudos, olha, vamos ver se, se com os dois escudos, ele, ele melhora ainda um pouquinho mais, vamos ver aqui, e, e, 55%, mais ou menos, né, é a mesma coisa, acho que compensa, se, repito para vocês, galera, o melhor IVA para ele, que é 0.14.12, então, aproveitem, porque, na minha opinião, é um bichinho que vai compensar. Como é de costume, o evento primeiro começa na Ásia, então, amanhã, quinta-feira, a partir das 6 horas da tarde, já tendrá lugares lá acontecendo, então, aqui no canal, vamos fazer uma live, umas 6, 7 horas da noite, mostrando para você, que coisas interessantes, a pesquisa, e essas coisas, você pode capturar durante este evento. Já sabe, se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos, e se ainda não está inscrito no canal, opa, se inscreva e ativa o sininho da notificação, e também, se tiver Instagram, me siga no meu Instagram. Muito obrigado, e fui!